Música Deixa que eu cante esta alegria que se espalma Dentro do meu ser vai levar-me toda a alma Como um rio a correr em seu leito a marulhar Dia e noite sem parar sempre a sussurrar Deixa que eu cante esta alegria que se espalma Dentro do meu ser vai levar-me toda a alma Como um rio a correr em seu leito a marulhar Dia e noite sem parar sempre a sussurrar Quero falar e pedir a todo mundo Também se encantar deste amor profundo Quero falar e pedir a todo mundo Também se encantar deste amor profundo Mandarei aos céus numa prece linda e santa Todo meu louvor por receber este calor Que é um sol interior que invade o meu leito Jesus meu grande amor é a luz dentro do peito Que é um sol interior que invade o meu leito Jesus meu grande amor é a luz dentro do peito Oh, 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 oh Por favor, me canterum, me cante a luz dentro do peito Está bonito Oh, 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 oh Mediunidade na vida É serviço sem cansaço Mas o médium que duvida Não sai do primeiro passo Ante os problemas do mundo Não pergunte o que fazer Ergue a enxada e cava fundo Cumprindo o próprio dever E a caridade Caridade, caridade E a estrela Estrela de brilho e fim O que resta O que resta é vaidade E o tempo Que o tempo vai consumindo E o marinheiro Marinheiro, marinheiro Vigia, vigia teu coração E o vento Vento forte e traiçoeiro Faz virar Faz virar a embarcação Conserva a mente ocupada Em tudo faz o melhor Quem não se importa com nada Encontra sempre o pior Não acredites, amigo Em vitórias sem lutar Se queres vencer Se queres vencer na vida É preciso trabalhar E a caridade Caridade, caridade E a estrela Estrela de brilho e fim E o que resta O que resta é vaidade E o tempo Que o tempo vai consumindo E o marinheiro Marinheiro, marinheiro Vigia, vigia teu coração E o vento Vento forte e traiçoeiro Faz virar Faz virar a embarcação Vamos cantar Vento forte e traiçoeiro Faz virar Faz virar a embarcação E o vento Vento forte e traiçoeiro Faz virar a embarcação Maravilha, né? Eu vou chamar minha esposa Marlene Que tem uma novidade Que nós queremos mostrar para o André E a Marlene vai cantar comigo É uma música que fala do totem Fala da águia Da força do urso Do poder de sustentação Que tem a tartaruga Não é? Você vai conhecer agora Poderosa águia Lá no alto do totem Dá-me tuas asas Me ensina a voar Cruzar os horizontes Vencer montes e mares Com a luz do saber Pela virtude de amar Quanto a força da mãe O urso me ajude a derrubar As barreiras da vida Que eu venha enfrentar E venho pedir Ó tia, ó tartaruga Que o totem Estás a sustentar Vai-me a tua certeza De um dia poder chegar A ver-te nas asas da águia Na força do urso Estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos nós Oh, 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 oh Vamos cantar Oh, 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 oh Poderosa águia Lá no alto do totem Daí-me tuas asas Me ensina a voar Cruzar os horizontes, vencer montes e mares Com a luz do saber, pela virtude de amar Com tua força da mãe, oh urso, me ajude a derrubar As barreiras da vida que eu venha enfrentar E venho pedir, oh tia, oh cartaruga, que o Toto estás a sustentar Dá-me a tua certeza de um dia poder chegar A ver-te nas asas da águia, na força do urso Tem todas as coisas criadas por ti Eleva minha alma, me faz tão perfeito Me ensina a saber que estás dentro de mim Oh Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome, em favor de todos Oh Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome, em favor de todos Solta a voz Tem uma novinha também que a gente presta uma homenagem Como sempre em todos os nossos trabalhos A gente faz questão de divulgar o nosso querido Chico Xavier E essa se chama Chico Simplicidade Fiel servo instrumento de Deus Doce exemplo de amor Força amiga que ergueu corações Mergulhados na dor Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão De trazer mensagens do além De caridade e perdão Ensinou que embora não possamos do tempo voltar Que hoje é sempre o momento ideal Pra se recomeçar De trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz E da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus Seu nome é Chico Seu nome é Chico, Chico Xavier Chico Simplicidade Sublime ponte entre a vida na terra E na eternidade Abrandou em muitos corações A imensa saudade Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade Seu nome é Chico Seu nome é Chico, Chico Xavier Chico Simplicidade Chico Simplicidade Sublime ponte entre a vida na terra E na eternidade E na eternidade Abrandou em muitos corações A imensa saudade A imensa saudade Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade Vamos cantar Vamos cantar Que Deus o abençoe Aonde ele estiver Nosso amado Chico Tem uma canção Tem uma canção que se chama Cantinho de amor Eu acho que da outra vez A gente cantou aqui E nós vamos mostrar pra vocês mais uma vez Amém Música 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 Quando acordo de manhã Sem direção Música 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 Sem saída Vem aquela mão amiga me tocar E essa voz que fala manso ao meu ouvido Me pedindo com ternura Para não desesperar Que as portas pouco a pouco vão se abrir Ele deu o sol, o entardecer Ele deu a noite, a madrugada Deu um filho seu Pra nos proteger E ensinar o rumo da estrada Ele deu o sol, o entardecer Ele deu a noite, a madrugada Deu um filho seu Pra nos proteger E ensinar o rumo da estrada Todo dia eu agradeço por viver E por ele pôr as mãos no meu destino Por me dar tanto e tão pouco receber E manter meu coração sempre menino Por me dar inspiração pra escrever E essa voz para cantar Pra esse meu povo Pela sensibilidade E humildade pra entender Que o trabalho faz de mim Um homem novo Ele deu o sol, o entardecer Ele deu a noite, a madrugada Deu um filho seu Pra nos proteger E ensinar o rumo da estrada 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 Vamos falar desse tesouro Que nós temos aqui na terra, né? E às vezes a gente nem liga pra ele Ele fica aberto em cima da mesa lá E a gente passa pra lá Passa pra cá Nem não olha pra ele Esse abençoado evangelho de Jesus Eu tenho um amigo sincero Que eu tanto venero Com quem tanto me dou É meu professor, meu parceiro Meu bom companheiro Muito me ajudou Me ensina a ser caridoso Não ser orgulhoso E orar sempre a Deus E quando eu tenho um dilema Resolvo o problema Resolvo o problema com os conselhos seus E quando eu tenho um dilema Resolvo o problema com os conselhos seus Evangelho de luz Evangelho de luz Evangelho de luz Essa minha salvação E o evangelho? Evangelho de luz Jesus E quando o perdão Evangelho Jesus Essa minha salvação E quando a angústia revolta E não acho a porta Não vejo a solução É Ele o amigo adorado O Cristo está sempre ao meu lado, me traz consolação Se choro, preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou Evangelho de luz, e o Evangelho, Evangelho perdão, e o Evangelho, Evangelho Jesus Essa minha salvação, e o Evangelho, Evangelho de luz, Evangelho perdão Evangelho Jesus, essa minha salvação Bom gente, nós vamos prestar uma homenagem agora A um grande missionário que passou pela terra Ele muito escreveu, deixou anotado para todos nós as passagens de Jesus Mas ele também tinha o poder da cura Nosso querido São Lucas Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz Pois tinha aceitado o nosso Mestre amado com tal devoção Mesmo sem ter visto iluminado Cristo Foi pra ele um misto de felicidade Pois a caridade fluia de dentro do seu coração Saia à procura de necessitados para ajudar Foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão Com rugos tão profundos, pobres morimbundos tinham salvação E por onde andava o povo aclamava, chamando de santo Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus Enxugava o pranto com seu meio encanto, lendo o Evangelho E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição pro porvir Pois a sua presença faz qualquer doença deixar de existir Um anjo tão terreno de olhar sereno, de aura sideral Que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial O éter que exala quando está na sala em sessão de cura É algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura É um permanente açude, vertendo saúde com palavras calmas É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas Veja o infeliz que hoje passa Muitas vezes pedindo um pedaço de pão Olha com os olhos do amor Com a ternura de um pai E a bondade nas mãos Quem noutra vida viveu sem amor Hoje tem fome de luz E agora? Agora você que conhece a luz da verdade Tem a vida e o tempo pra ser Um fiel servidor de Jesus Falo de amor Semeando o verbo da paz E mostrando que o homem novo Já deixou o homem velho pra trás Um fiel servidor de Jesus Um fiel servidor de Jesus Essa aqui, capaz que muita gente sabe. Vamos cantar junto, não é? Deus está aqui neste momento. Sua presença, sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida, seus problemas. Fale com Deus, fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus. Seja qual for o seu problema, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, Cristo estará contigo, Cristo estará contigo, Cristo estará contigo, Cristo estará contigo. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, Cristo estará contigo, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Se ainda então vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Deus quer o amor, mas Deus te quer sorrindo. Deus quer a paz, mas Deus te quer sorrindo. Deus quer o amor, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer o amor, Deus te quer o amor. E derramar nas águas sobre a mesa Os cântaros de luz da natureza Os fluidos salutares da alegria Como outrora na paz de humilde lar Envie o santo que combata o tédio Transformar essas águas no remédio Que em vosso nome o enfermo há de curar Permitir com que a fonte cristalina Do vosso excelso e sublimado amor Possa descedentar o viajou Que pela vida exausto Peregrina Qual destes a mulher samaritana A taça de água pura da fé viva Doai-nos a verdade rede viva Que fluidos vossos lábios soberã Doai-nos a verdade rede viva Que flui dos vossos lábios soberã Os cântaros de luz da natureza Ouvi, Senhor, a prece que nos guia Os fluidos salutares da alegria Derramar 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 Nessas águas sobre a mesa Derramar Nessas águas sobre a mesa Ooooo Louvado seja, Senhor, pela crença que nos testes, no Espiritismo cristão, nosso tesouro celeste. Pela luz que vislumbramos, entre as sombras do caminho, em que ainda nos movemos, seguindo devagarinho, pela paz que já sentimos, no fragor da imensa luta, que em verdade, Mestre amado, ninguém no mundo desfruta. Por este instante sublime, de aconchego e oração, em que a vida nos ensina, a comer do mesmo pão. Pela luz que vislumbramos, entre as sombras do caminho, em que ainda nos movemos, seguindo devagarinho, pela paz que já sentimos, no fragor da imensa luta, que em verdade, Mestre amado, Ninguém no mundo desfruta, por este instante sublime, de aconchego e oração, em que a vida nos ensina, a comer do mesmo pão. Tchururu, 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 t Eu vou cantar uma canção agora Que nós já gravamos Mas vai sair no nosso próximo trabalho Nessa canção a gente volta Há dois mil anos atrás Nos tempos de Jesus Ao anoitecer Em Cafarnaum A casa de Pedro Tão simples como Se enchia de paz Repleta de luz Ouvindo as palavras Do Mestre Jesus Vou imaginar Eu sentado ali Entre Pedro, Tiago e Levi A beira do lago de Genezaré Olhando na alma as sementes de fé E eu tão criança Naquele lugar Sentia Jesus A gente se encontra A gente se encontra de novo a orar Do seu evangelho No seu evangelho no lar Ao anoitecer Em Cafarnaum A casa de Deus A casa de Pedro A luz do lago de Genezaré A gente se encontra 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 De novo a orar De novo a orar De novo a orar No seu evangelho no lar Vamos cantar No seu evangelho no lar No seu evangelho no lar Se o André deixar Eu cantar mais uma O cisco O pedido do André É uma ordem Vamos soltar a voz Vamos soltar a voz Lápis de luz Mãos de amor Servo de Deus Escravo do Senhor Vida de bênçãos Amigo de Deus Alma singela Tão terna e bela Em torno da cruz Fiel a Jesus Excelso Mestre do bem Emissário da luz Mensageiro do além Do além Chico Xavier Cisco de Deus Cisco de Deus De Deus Lápis de luz Mãos do Senhor Escravo de Deus Servo do amor Servo do amor Vozes do além Da verdade e do bem De luz Na fé Na fé e na paz Fiel a Jesus Lápis de luz A Jesus Chico Xavier Se escravo de Deus Lápis de Deus Estrelas do amor Estrelas no papel Sinais do céu Cores do céu Rumos do céu Mãos do céu Mãos do céu Mãos do céu Muito obrigado. Deus lhes pague.